Olá, um forte abraço. Nesse instante nós nos encontramos aqui no salão da creche do carro, onde acontece a plenária do Partido dos Trabalhadores, que hoje está fazendo uma plenária com os simpatizantes, políticos, lideranças do partido e também está como um fitrião do outro assíquio de partidários. Aqui já visualizamos as lideranças do PCdoB e do MDB. Nesse instante, ele é no Naim, que está sendo apontada como possível candidata do Partido dos Trabalhadores para as eleições e o seu apoio. Faz uma saudação para os participantes. Você tem uma história e essa história tem que ser respeitada. Você tem penetração na cidade de Araraquara, não só na cidade de Araraquara, mas no estado em todo. Outro dia ela disse que ela teve voto em 619 municípios desse estado. Não é pouca coisa. Marcelo, que também já foi, ele gritou várias vezes esse processo de ser deputado, sabe que isso não é fácil. Então, ter você junto é uma grande honra, uma grande, olha, eu não sei me estressar, saber, somos mulheres parceiras e isso me deixa extremamente feliz. estamos juntos em todas as ruas. Então, a outra deputada, nossa outra deputada, tem idade para ser minha filha, não é, gente? Tem idade para ser minha filha. Uma menina que a gente viu, que ela é fruto de programas sociais. Ela é fruto, como ela diz, tá? Ela não quis aqui se estender, porque a gente não fala também muito de si próprio, né? Ela é fruto das escolinhas culturais, das oficinas culturais e ela é fruto do ProUni. Se essa mulher hoje, essa deputada, que já foi prefeita, prefeita não, vai ser um dia pensado, já foi vereadora e a vereadora mais votada na última eleição, como ela diz, uma menina preta da periféria. E ela se formou graças ao ProUni. um programa social extremamente importante, que é a base do nosso partido. Então, eu acho que isso é extremamente importante. A gente tem muito orgulho nessa pessoa que a Tainara fez crescimento que ela teve político, nessa maturidade e nessa defesa. Tenho muito orgulho de você estar na minha, junto comigo. Nossa, mas que orgulho mesmo, sabe? De você estar jovem com essa energia e trazer aqui pra gente essa luta tão importante, né? Que é a luta principalmente, né? Da união. Queria agradecer toda a executiva do partido, nosso presidente de cão, né? Por tudo que tem feito e faz. Importante essa mobilização que a gente tem hoje, no sábado. Nós estamos aqui, no sábado, com o sol, de alcanhar, que a gente quer manter e mudar para melhor. Então, isso é extremamente importante. Bom, jamais poderia dizer que tudo que eu sou, eu devo a essa pessoa aqui. É digno. Ele sabe disso. Porque ele foi escrito e não foi com ele. Eu preciso contar essa história aqui. Já vou ver algumas vezes. Ele foi eleito prefeito e ele me chamou pra compor a sua equipe de governo. Para o portal RCA, para o repórter, cadê o álbum?